Vou te dar um bônus aqui no final também. Nesse vídeo, eu vou te contar a principal virada de chave que eu já tive em todos esses anos estudando mercado. E ela aconteceu lá 10, 11 anos atrás e depois de muitos anos estudando. E eu vou te falar, foi ela que me fez realmente ganhar dinheiro. E pra começar a falar a respeito dessa virada de chave, eu vou trazer uma frase do autor que hoje virou modinha, mas quando a gente conheceu lá 10, 11 anos atrás era completamente desconhecido. Preste atenção nessa frase, faz total sentido. Existem aquelas pessoas que estão estudando o mercado, mas o que elas estão fazendo de verdade é estudar algo que alguém disse sobre o mercado, não o que o mercado disse sobre si mesmo. De quem que eu tô falando? Richard Wyckoff. Richard Wyckoff nasceu em 1873, viveu até 1934. Ele entrou no mercado financeiro com 15 anos, mas a partir de 1900, ele começou a estudar e observar a manipulação feita pelos grandes players do mercado naquela época, principalmente de Epimóvel e de S. Livermore. Depois ele criou a revista The Magazine Wall Street, quando ele começou a falar sobre o mercado e suas análises do que tava acontecendo na Bolsa pra ajudar os pequenos investidores. Logo em seguida, em 1909, ele lançou seu primeiro livro, teve uma sequência de livros e em 1930, pouco antes dele morrer, ele lançou seu primeiro curso sobre a teoria de Wyckoff, explicando toda a parte de manipulação do mercado, as três leis do mercado e as quatro fases do mercado, que eu vou te falar e explicar o que é e que foi a minha principal virada de chave e que me fez realmente parar de ficar patinando no mercado e começar a ganhar dinheiro no mercado, isso lá, 10, 11 anos atrás. O Wyckoff, ele teve grandes contribuições no mercado. A primeira delas, e que foi a minha primeira virada de chave, quando eu tive o primeiro contato com a teoria dele lá atrás, foi quando eu li a primeira vez sobre as três leis de mercado, que é a lei da causa do efeito, do esforço versus resultado e da oferta e demanda. O Wyckoff dizia que o mercado era completamente manipulado e hoje isso tá muito à tona, hoje todo mundo fala disso, porque tem diversos conceitos, seu conceito de smart money, que não sei o quê, mas ele já falava disso lá em 1900. Então quando eu comecei a estudar sobre manipulação de mercado e sobre as três leis, meus olhos se abriram sobre o mercado financeiro. Porque aí eu entendi que mercado financeiro não era simplesmente o que a gente estudava nos livros naquela época, porque o nosso acesso à informação era muito pouco. A gente não tinha treinamento, igual tem hoje, a gente não tinha YouTube, igual tem hoje, a gente tinha acesso a poucos livros e a grande maioria desses livros todos em inglês. E o que a gente estudava naquela época, que é aquela análise gráfica tradicional, figura gráfica, padrões de candle, e que a gente sabe que isso não funciona. Quando eu comecei a ler sobre as três leis de Wyckoff, que nós temos vídeo aqui no canal sobre isso, que eu entendi que através da lei do esforço versus resultado, a gente não consegue analisar deslocamento de preços sem olhar volume, que o volume valida o price action, e que tem toda uma maneira lógica de se ler volume relacionando com o deslocamento de preço, não simplesmente aquela leitura básica que o pessoal falava lá atrás, nossa, está entrando volume, vai para aquele lado. Muito pelo contrário, você tem excesso de volume final de movimento, é volume de parado, o mercado provavelmente vai reverter. Você tem muito volume, mas o deslocamento de preço é pequeno, é um volume de absorção, significa que está entrando força contrária, provavelmente o mercado vai reverter. Então toda essa lógica que a gente ensina, inclusive hoje para os nossos alunos, foi a minha primeira virada de chave. Técnica que eu realmente falei, bicho, isso aqui vai mudar a minha vida. Logo em seguida, quando eu comecei a estudar e aprofundar um pouco mais na teoria de Wyckoff, que eu fui para a parte das quatro fases de Wyckoff, que ele disse que o mercado é dividido em quatro fases. Uma fase de acumulação, uma fase de tendência de alta, uma fase de distribuição, depois tendência de baixa. E todo o ciclo começa a se repetir novamente. E que essas partes, essas acumulações de distribuições, eram fases em que os grandes players manipulavam preços, notícias, manipulavam suas ordens em busca de liquidez, porque eles precisavam montar suas grandes posições, e uma grande posição são milhões e milhões de dólares, que ele precisa de ter liquidez. Eles precisam gerar o interesse contrário nas pessoas que estão operando, porque caso, por exemplo, em uma fase de acumulação, eles queiram comprar, ele precisa gerar o interesse nas pessoas de venderem para ele. Então a partir do momento que eu comecei a entender que tudo que a gente estudava lá atrás, de figura gráfica, por exemplo, que nada mais era do que variações de fases de uma estrutura de acumulação e distribuição, o intuito por detrás daquelas formações, era uma montagem de posição, as coisas simplesmente explodiram na minha cabeça. Porque aí eu comecei a enxergar o quê? O porquê que aquelas coisas aconteciam? E não simplesmente ficava procurando figurazinha gráfica no gráfico, como a grande maioria das pessoas fazem. E essa, inclusive, é uma das três leis de Weikhoff, que é a lei da causa e do efeito. A consolidação, aqueles períodos de lateralização, ou seja, eles são o efeito, porque tem uma causa por detrás daquilo, que é a manipulação de ordens dos grandes players a fim de montar suas posições. Só que isso também, toda essa estrutura, é uma causa que o efeito é o quê? É uma tendência que vem logo em seguida, que é onde realmente eles ganham dinheiro, porque eles compraram barato, venderam caro. Depois eles montam suas estruturas de distribuição para vender caro, jogar o preço para baixo e comprar barato novamente. E logo em seguida, a gente vai um pouco mais a fundo sobre a teoria de Weikhoff e a gente começa a ficar maravilhado com tudo isso que ele vem falando, porque a gente lá atrás sempre ficava preso à figurinha gráfica padrão de Kendall e a gente está vendo agora que existe toda uma lógica por detrás daquilo. E a gente vai começando a aprofundar um pouco mais e a gente vê que até mesmo nas estruturas de acumulação e nas estruturas de distribuição, tem toda uma lógica, uma sequência de eventos que ocorrem dentro delas a fim deles montarem posição, buscar liquidez, as famosas armadilhas, para dar aquela raspada no tacho e depois joga o mercado para o lado. Além de toda uma lógica de ciclos de mercado, nós temos uma lógica de ciclo de movimentação no micro a fim de buscar liquidez, potencializar o acúmulo daquele ativo ou a distribuição daquele ativo, consequentemente, botar mais dinheiro no bolso. Então, uma coisa que a grande minoria das pessoas sabe é que além das quatro fases do mercado, ele botou cinco fases dentro das estruturas de acumulação, fase A, B, C, D e E, cada uma dessas fases tem toda uma sequência de eventos que devem acontecer dentro de uma estrutura até ela se formar. E com isso, a gente consegue identificar qual ponto dessas fases o mercado está, provavelmente ele vai fazer. Nisso, a gente consegue tomar as nossas decisões com muito mais confiança e com a taxa de acerto muito maior. Por quê? Porque ele fez todo o trabalho para a gente lá de trás de identificar esse comportamento dos preços. Basta a gente saber identificar acontecendo nos preços que a gente provavelmente vai conseguir pegar as movimentações futuras porque o mercado financeiro é padrão. O mercado financeiro ele é o reflexo do comportamento humano e nós, seres humanos, nos comportamos da mesma maneira em contextos semelhantes. Então, se tem um contexto que ele identificou lá atrás, provavelmente naquele contexto os preços vão se movimentar da mesma maneira. Sabendo disso, a gente consegue prever as futuras movimentações dos preços. Eu já estava há anos estudando mercado financeiro, há anos estudando análise gráfica, mas não saía do lugar. Lógico que viradas de chave nós temos diariamente, a partir do momento que nós realmente estamos operando, estudando, entender o real interesse por detrás da movimentação e formação dos preços. Entender que o mercado é completamente manipulado, só que entender principalmente que a gente consegue rastrear essa movimentação e manipulação através da leitura de preço e volume e entendendo principalmente além da lei do esforço vezes resultado, que é a lei da análise de preço e volume, entendendo principalmente a lei da causa e do efeito e que a gente tem que operar a causa, não o efeito. Quem opera figura gráfica, quem opera o ombro, cabeça a ombro, quem opera tudo isso aí está operando o efeito e está entrando completamente atrasado. Quem opera a causa tem um risco retorno muito mais ajustado, um risco muito menor, um retorno muito maior, porque entra de maneira muito mais antecipada com o stop muito mais ajustado. Pois é, meu amigo, se você realmente quer ter sucesso no mercado, é indispensável que você se torne um especialista na teoria de Wyckoff. E nós somos um dos primeiros do Brasil a ensinar isso aqui quando a gente começou com essa parte educacional há cinco anos atrás. Então, para a gente finalizar, mas antes disso, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Clique embaixo, curte, se inscreva no canal, pegue o link do vídeo e manda para os amigos aí e falam, bicho, você precisa estudar a teoria de Wyckoff. Mas eu vou te dar um bônus aqui no final também. Além da teoria de Wyckoff, é obrigatório para todo operador de mercado se aprofundar na teoria de Elliot. E eu vou te falar, se casam. E quando isso acontece, a chance de errar é minúscula. Então, senta essa bunda na cadeira e vai estudar. É isso aí, meu povo. Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo. Um pequeno abraço. Valeu!